O problema, o YouTube cortou a apresentação no final, né? Eu chequei o vídeo aqui e tava tudo certo, o vídeo que eu postei no YouTube. Então, eu estou postando de novo, peço desculpas aí à família, porque ainda faltava a música, terminar a música da Helene e da Isabela, que tava belíssima, e tem a música da Lelê também. Então, estou postando novamente, tá bom? Muito obrigado. Brasil! Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Toda a imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Meu amor E uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria Tantarinho Que sangue Mais Só Tantarinho 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 Amém. As estrelas dizendo Toda a imensidão do universo em nós A força desse amor nos invade Como ela veio a paz, toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Brasil Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza Que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho goiadeiro Como um velho goiadeiro Levando a goiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Oh yeah Todos nos dias As manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir É preciso paz É preciso paz Ta boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs e das maçãs É preciso o amor pra poder pulsar É preciso a paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Isso eu não tenho mais nada que dizer Não é verdade? Essas crianças são um talento É muito bom ver o desenvolvimento Desde o primeiro ano de escola Foi meados de 2020 até agora Grande parte dos alunos são online Inclusive teve aluno que eu conheci ontem Pessoalmente, já conhecia dando aula Mas pessoalmente Então gente, Deus abençoe vocês Muito obrigado por tudo E a gente se encontra no próximo recital Ano que vem, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, pica-pau!